Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixe a mala pronta Arrume a sua roupa Pode ir embora Que eu parti pra outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixe a mala pronta Não dá mais Não valeu Valeu Dessa vez Você me perdeu Deixe a mala pronta E chama-la pronta Arrume a sua roupa Pode ir embora Pode ir embora Que eu parti pra outra Eu tô falando sério Eu tô falando sério Pode acreditar Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixe a mala pronta Deixe a mala pronta Sabendo que eu tenho razão Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixe a mala pronta Por que que eu tenho razão Por que que eu tenho razão Por que que eu tenho razão Deixe a mala pronta